E agora vamos conferir o nosso brilhante quadro Entrevista com Estrelas diretamente da nossa concessionária New Sedan, com a empreendedora Laís Pinho. Estamos falando mais uma vez aqui da nossa constelação New Sedan. À minha frente aqui várias estrelas expostas e ao meu lado a minha convidada para o nosso quadro Entrevista com Estrelas, Laís Pinho. Ela que é especialista em comunicação para mídias digitais. Laís, seja bem-vinda ao nosso quadro. Obrigada, Raquel. Seja bem-vinda ao nosso programa. E olha, eu já queria começar a nossa entrevista perguntando para você que está nos assistindo aí como é que... Você já falou para pensar como que está o posicionamento da sua empresa aí no mercado digital? E aí a Laís, que vai estar aqui falando com a gente sobre a importância da sua empresa, né? Dessa preparação da sua empresa para ir dentro desse mercado para poder te ajudar a empreender, a vender, ter um retorno financeiro bem melhor. E a gente vai falar um pouco com ela. Bom, Laís, é muito bacana a gente receber pessoas aqui que são especialistas, né? A ideia do nosso programa é sempre trazer algo que vá ajudar, inspirar e ensinar também quem está nos assistindo. Bom, você é empreendedora, não é isso? Sim, também sou empreendedora. E como foi que você começou e como foi que você viu essa necessidade em se especializar nesse segmento, nesse meio? Justamente esse caminho que o mercado foi tomando, né? Eu trabalho com marketing digital já fazem oito anos e sempre gostei muito. Me apaixonava pela área, gostava muito dessa questão do posicionamento, de como a empresa se apresentava no digital e como é importante a gente também expandir esse braço do físico para o digital, né? A gente sabe, e veio a pandemia para reforçar isso, a gente não pode deixar de falar isso também, que realmente foi muito importante que as empresas estivessem posicionadas tanto no presencial quanto no digital. E aí gostei, gostava muito da área, percebi que tinha uma tendência e fui me especializando. Isso faz um tempo, né? Já enxerguei uma tendência mais à frente, mas porque eu realmente gostava. E aí você falou uma pergunta muito importante, será que as empresas hoje estão preparadas? Estão com a mesma imagem que tem no físico e também no digital? E acaba que no físico a gente tem uma experiência incrível, mas aí na hora que eu vou lá no digital, eu não sei se essa empresa está legal, não sei se ela existe, né? E hoje, né, quando a gente fala na plataforma de rede social, quando você vai conhecer alguém, quando você escuta um nome, vai, eu quero procurar um lugar para comer, eu quero uma roupa só para comprar, você vai ter mesmo na rede social da pessoa. Mas existe ainda, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, existem empresas físicas que te procuram, que de repente ainda, assim, zero rede social, que não tem nada, zero? Demais, incrível, né? Mas tem demais, é uma das maiores procuras. São empresas que querem começar no digital, que não tem um posicionamento, que fazem postagens, apenas postagens, só aleatórias. Não tem uma estratégia, querem melhorar essa questão da imagem, elas percebem que na apresentação física está ok, está perfeito, mas quando parte para o digital, o atendimento não é legal, as imagens não estão legais, as legendas, enfim, todo o aspecto digital, da presença digital da empresa não está legal. E aí elas acabam recorrendo a um profissional que é o ideal, né? Porque senão a gente fica ali patinando. Não, é cada pessoa ter a sua especialidade, você tem a sua, tem a minha e aí a gente vai procurar quem entende. Inclusive, já falando da Laís aqui, gente, vai ficar o Instagram dela aqui embaixo e se você está precisando aí dessa profissional, que no caso é ela, para poder te ajudar, ajudar a tua empresa a ter esse posicionamento, ela faz esse trabalho de preparação. Agora falando um pouquinho assim, mais categoricamente, Laís, um pouco meio de passo a passo, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma empresa, te procuro e eu falo, Laís, eu quero que você me ajude nessa preparação. Faz foto, tem entrevista, como é que funciona esse processo, para a gente poder explicar para quem está nos assistindo. A gente faz primeiro um alinhamento de expectativas, né? O que você está precisando ali, qual a maior emergência da sua empresa naquele momento? Às vezes a gente identifica que é uma foto, às vezes é um texto, às vezes é uma estratégia mesmo que está faltando ali, às vezes é todo o conjunto, né, Raquel? Então a gente tem que preparar desde o início, tem o Google Meu Negócio, tem uma rede social, tem um site, tem algumas empresas que o site, ele é indispensável, porque ele atesta a seriedade daquela empresa. Então vai por etapas ali, primeiro a gente faz um balanço, faz um levantamento do que precisa, depois a gente vai começando a fechar essas lacunas, né, até a gente conseguir aplicar uma estratégia. E assim, Laís, uma curiosidade, em média, quanto tempo o cliente, ele consegue ter ou visualizar realmente um retorno, uma diferença, vamos dizer, na rede social dele já de uma forma mais profissional do que era antes, muito aleatório, em média, quanto tempo ele consegue ter esse retorno, tanto ele sendo pessoa física, que trabalha e prestando serviço, ou ele como empresa mesmo, que venda produto ou serviço também. Dependendo de como está esse canal digital hoje, às vezes no mesmo dia a gente percebe uma grande mudança, né. Falando de estratégias, no mínimo três meses. O marketing não faz milagre, mas que não existe milagre, em verdade. Muito assim que a gente consiga alcançar. Mas três meses a gente consegue o resultado efetivo, trabalhando direitinho, cumprindo as metas, cumprindo os prazos, fazendo a estratégia, a gente consegue enxergar uma coisa boa. Mas como eu falei, se tiver muito fora do digital, a gente enxerga no mesmo dia. Eu, inclusive, gosto muito da frase que diz que quem não está no ponto com, está no ponto fora. E você, como profissional da área, especialista da área, é a pessoa que realmente está aqui para falar sobre isso. Eu queria que você falasse com a nossa audiência, Laísa, de fato, qual é a importância mesmo, como divisor de águas, eu acredito, inclusive para as empresas hoje em dia que não estão no digital, qual é a importância da empresa, procurar um especialista, seja você, seja qualquer outra empresa também, que trabalhe com esse tipo de serviço, para que ela possa ter um desempenho melhor para a empresa dela. O posicionamento em si, trabalhar esses canais digitais com uma intenção. O que eu quero? Eu quero alcançar mais vendas? Eu quero alcançar mais pessoas? O que eu preciso fazer? Um profissional vai conseguir orientar muito bem o que você tem que fazer, qual o passo a passo, onde começa, qual o meio, onde termina. Então, seria mais ou menos nesse, de ter a intenção, aquilo que a gente estava conversando. Eu preciso ter intenção. Eu estou fazendo aquilo ali, por que eu estou fazendo? Eu tenho que saber, a minha empresa tem que saber. Como você falou, se eu não estou no ponto com, eu estou com certeza no ponto fora. A gente chega, a gente pensa em um lugar, a gente está pesquisando alguma coisa. O primeiro lugar que a gente vai é no Google. O segundo é na rede social. Que é para validar se aquela empresa existe, se tem um estacionamento, se tem um cardápio, se tem um horário. Uma curiosidade, todas as redes sociais, se a gente pegar um exemplo, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, todas elas, você como profissional, a empresa tem que estar em todas as plataformas? Ou existem, por exemplo, públicos que não necessariamente tem que estar no TikTok? Ou público que não vá para o YouTube? Existe isso ou não necessariamente tem que estar em todas as plataformas digitais? Não necessariamente não tem que estar em todas as plataformas digitais. Até porque nem todo o público vai estar também em todas as redes sociais. Preciso ver o público daquele negócio. Quem são aquelas pessoas? Onde elas estão? Será se elas realmente estão no TikTok? Não, elas estão mais no Instagram? Ou elas preferem ir no site? A gente faz o estudo do público. É uma outra etapa, ou lá, daquela primeira, que é super importante. Saber para que eu estou falando e onde eu vou falar com essas pessoas. Bom, e agora a gente está chegando praticamente aqui já no fim da nossa matéria, Laís. Eu queria que você falasse, enquanto uma empreendedora, porque você tem a sua empresa, para quem está nos assistindo, a importância de realmente dar o start para empreender. E já dentro também aproveita e já fala mais uma vez, reforçando para quem é empresa e que já começou o seu negócio, a importância, mais uma vez, realmente de estar bem posicionado dentro do mercado digital. Exatamente. Empreender, como a gente sabe, é um grande desafio, né? É uma vida solitária, mas é uma vida muito feliz. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz com o resultado dos meus clientes. É muito satisfatório saber que aquilo que a gente se especializou, que aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente fez a estratégia, está realmente funcionando. É muito satisfatório mesmo. E aí, se você tem essa ideia de empreender ou já empreende, bola para frente, que é isso aí. Se está ruim para você, está ruim para todo mundo que empreende também. Faz parte da jornada. E a importância, gente, observe. Se vocês estão criando uma empresa, nascendo uma empresa, façam acontecer também no digital, porque é o primeiro lugar realmente que as pessoas vão te procurar, né? Existem muitas empresas, como a minha empresa, que ela só existe no digital. Olha só. A gente não viu a necessidade de ter uma sede física, tá? Então, a gente tem ela só no digital. Tudo bonitinho, organizado, mas só no digital. Então, quando for fazer lá seu plano de negócio, sua estratégia, seu posicionamento, pense quais são os canais digitais que eu vou estar, como eu vou me posicionar, como eu quero ser visto, quais são os valores do meu negócio que eu quero apresentar. Então, tudo isso é importante na hora que a gente está criando e nascendo um negócio. Maravilha. Olha, então, aqui a gente vai ficando com o nosso quadro Entrevista com Estrelas, aqui com a Laísa, brilhantando, trazendo essas informações maravilhosas e, claro, necessárias para a sua empresa. Laísa, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Raquel. E segue mais o Infraente que vende para vocês. Patrocínio. New Sedan. Sua concessionária Mercedes-Benz em Teresina.